Música O trabalho legal está no ar e você vai ver nesta edição Os direitos dos estagiários A lei prevê os dois estágios, o não obrigatório e o obrigatório Quem manda nisso é a escola A escola vai falar que naquele curso, naquele determinado momento que o aluno está estudando Ele vai ter que fazer obrigatoriamente um estágio Como funciona a venda de parte das férias para o patrão? É autorizado ao empregado ele vender parte das férias, até um terço E a lei lhe faculta esse direito, a empresa tem que acatar Ginástica laboral ganha cada vez mais adeptos Todos eles ficam mais dispostos e se preocupam muito em posicionar adequadamente os equipamentos para evitar as lesões E ainda, como é o trabalho de uma farmacêutica? Aqui eu atendo no balcão, eu esclareço dúvidas dos pacientes, faço acompanhamento dele Também faço controle de substâncias psicotrópicas, controle de estoque, lançamento de receitas para vigilância sanitária Tudo isso e muito mais no Trabalho Legal que começa agora Música Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal O programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho Assim como os empregados com carteira assinada, os estagiários têm vários direitos garantidos por lei Como duração máxima da jornada de trabalho, férias e até benefícios E os detalhes você confere na reportagem de Luana Carvalho Música O mais importante do estágio é porque ele te prepara É um pouco diferente da teoria Na teoria você está lá, está tranquilo, entre quatro paredes, você estuda Você não tem o contato direto com o cliente E no estágio não, te dá uma base É onde a gente começa a descobrir que é um pouquinho diferente da teoria Porque eu tenho que atender o telefone, então eu vou falar diretamente com a pessoa Não é estar falando lá, não, você vai atender o telefone, isso, isso É diferente, cada cliente que liga é uma situação diferente É um assunto diferente, você tem que estar informado, tem que estar sempre buscando A futura secretária executiva ainda revela que a rotina de estagiária é bem corrida Mas que tudo vai valer a pena no final Tem dia que você acha assim, ah, não vou dar conta, né Mas como a gente tem objetivo, eu não estou fazendo curso só para fazer Para mim ter um diploma, mas para mim ser uma grande profissional lá na frente Então isso te incentiva, não, está cansado, está difícil, mas amanhã pode ser melhor Para conseguir uma vaga de estágio, o aluno deve estar matriculado no ensino médio ou superior Ou até mesmo em um curso profissionalizante, seja instituição pública ou privada A contratação é feita por meio de um termo de compromisso Que deve ser assinado pela empresa, pelo aluno e pela instituição de ensino As contratações dos estagiários são regidas pela lei 11.788 de 2008 A lei, ela trabalhou muito na conscientização das empresas A gente, durante muitos anos, a gente falava muito de empresas que utilizavam o estagiário de forma inadequada A lei deu uma balançada, botou as pessoas para pensarem, para discutirem, né Então hoje o estágio, ele é melhor A sociedade deu uma balançada, as empresas também, pela questão da falta grande que nós temos no Brasil De mão de obra especializada, começaram a apostar muito nos programas de estágio Então hoje a gente vê um grande número de empresas com programas muito bem estruturados Com forte acompanhamento Uma outra coisa que a lei trouxe também muito forte, a questão da supervisão A lei do estágio define que o estudante tem direito ao recesso remunerado de 30 dias De preferência, que sejam gozadas no mesmo período das férias escolares A jornada de trabalho deve ser de 4 a 6 horas diárias Mas durante o período de provas, pode haver redução da jornada Além disso, o estagiário deve ser remunerado E o estudante só pode estagiar até 2 anos na mesma empresa Também existem aqueles casos em que o estudante precisa fazer o estágio obrigatório Que é definido como disciplina do curso, em que a carga horária é requisito para obter o diploma Neste caso, a remuneração não é obrigatória A lei prevê os dois estágios, o não obrigatório e o obrigatório Quem manda nisso é a escola A escola vai falar que naquele curso, naquele determinado momento que o aluno está estudando Ele vai ter que fazer obrigatoriamente um estágio Esse estágio obrigatório, ele pode não prever o pagamento de bolsa Antigamente era uma prática bastante utilizada Eu mesmo fui um estagiário que não tive bolsa O estagiário ia para a empresa muito com aquele foco de aprender Hoje é muito raro a gente ver alguma empresa que abre vagas de estágio sem o pagamento da bolsa A bolsa é importante para o aluno se locomover, para ele se alimentar Para ele sobreviver, para ele ter um recurso para fazer o estágio de forma adequada A lei do estágio ainda define que o número de estagiários permitidos Depende do número total de funcionários da empresa Por exemplo, para uma empresa com mais de 25 trabalhadores O número de estagiários deve corresponder a 20% do quadro total de empregados Atento a essa questão, o Ministério Público do Trabalho constatou Que a Associação dos Profissionais e Escritórios Contábeis de São Paulo Descumpriu essa norma De acordo com o Inquérito Civil, para cada quatro empregados Havia seis estagiários Depoimentos ainda revelaram que alguns passavam da jornada diária de seis horas Por isso foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o MPT e a empresa Os termos de ajustamento de conduta foram previstas exatamente cláusulas relativas a esses pontos Então, observar o número máximo de estagiários previsto em lei Que os contratos de estágio e as funções sejam compatíveis com o curso do estagiário Então, as atividades envolvidas no estágio têm que ser compatíveis com o curso E também que a jornada de trabalho do estagiário deve observar aquela jornada prevista em lei O termo ainda prevê que a associação respeite a carga horária de seis horas diárias Para os estagiários que cursam o ensino superior E quatro horas por dia para aqueles que estão no ensino fundamental e médio Em caso de descumprimento, a associação deve pagar multa de R$ 50 mil por cláusula descumprida E R$ 5 mil por estagiário em situação irregular Os valores vão ser revertidos ao Fundo de Direitos Difusos ou ao Fundo de Amparo ao Trabalhador A CLT garante ao trabalhador o direito de poder vender parte das férias para o patrão Mas antes disso, tanto o empregado quanto o empregador devem ficar atentos a algumas regras As merecidas férias após 12 meses de trabalho podem ajudar a resolver muito mais que o cansaço Há quem escolha trocar parte do descanso por um dinheirinho a mais na conta Eu resolvi vender minhas férias porque eu já trabalho na área E eu sei mais ou menos como funciona em relação aos benefícios que você tem quando você faz a venda Paguei algumas dívidas que estavam pendentes Paguei uma parte da viagem que eu tinha viajado E ainda sobrou um dinheiro para eu ficar gastando no decorrer do mês Porque no outro mês você não tem o salário Segundo o artigo 143 da CLT, só é permitido vender 10 dos 30 dias de férias que o trabalhador tem direito Prática que não prejudica totalmente o descanso E ainda pode ajudar em algum momento difícil Eu precisei vender para poder cuidar das minhas filhas e fazer um tratamento dentário Depende, se eu estivesse precisando eu venderia, mas até hoje eu não vendi não Eu estava precisando construir um pouco da minha casa e tive que adiantar um pouco a obra Por questões financeiras mesmo, para aumentar as finanças E às vezes a gente não vai viajar já nem precisa de 30 dias Férias é um assunto muito delicado, no contrário do trabalho Todo mundo gosta de aproveitar o período de férias Você completa um ciclo de 12 meses, que é chamado de período aquisitivo E a partir de então você tem mais 12 meses para poder gozar ou aproveitar as suas férias É chamado período concessivo É autorizado ao empregado ele vender parte das férias, até um terço E a lei lhe faculta esse direito Então a empresa tem que acatar A venda de parte das férias deve ser solicitada pelo empregado e nunca pelo empregador Sendo dever do funcionário comunicar à empresa até 15 dias antes do aniversário do contrato de trabalho Para a empresa é interessante sim, mas como já foi dito, desde que parta do colaborador essa vontade Porque a empresa tem que se preocupar com menos tempo em cobrir a função desse colaborador E quando ele volta ele leva menos tempo para voltar ao ritmo de trabalho mesmo Então quem precisa de um dinheiro extra é uma boa Quem tem essa necessidade recomenda-se E também é um conforto um pouco maior para quando você retorna ao trabalho não ter que ficar correndo atrás de tanta informação Por um lado, 30 dias de descanso Por outro, um período menor de férias, mas com dinheirinho extra Daqui a pouco, a importância da ginástica laboral O intervalo é rapidinho, a gente volta já Como alternativa para diminuir e prevenir problemas de saúde Que acompanham profissionais das mais variadas áreas Médicos têm recomendado pelo menos 15 minutos de exercício de alongamento e reforço muscular no local de trabalho E o número de empresas que seguem essa recomendação tem crescido A rotina de trabalho pode ser estressante e desgastante Por isso, é importante se levantar, se alongar e praticar exercícios Como faz esse grupo aqui, que pratica a ginástica laboral três vezes por semana para manter a saúde em dia Já deixa bem mais animada, principalmente na segunda-feira Que a gente chega meio cansado, meio com preguiça Todos eles ficam mais dispostos e se preocupam muito em posicionar adequadamente os equipamentos para evitar as lesões As atividades não atrapalham o expediente da empresa E os exercícios são feitos de forma rápida e descontraída A gente recebe um incentivo grande que até os nossos superiores também param o que estão fazendo E fazem a ginástica com a gente, o que nos deixa mais à vontade para parar também os nossos serviços e fazer A ginástica laboral ajuda ainda a prevenir doenças ocupacionais Como a lesão por esforço repetitivo, conhecido como LER, tendinite, inflamações no ombro e o estresse A gente retira o colaborador da posição de trabalho A gente faz toda uma questão de exercício para compensar quem está, por exemplo, sentado A gente faz uma ativação de membros inferiores e um alongamento de membros superiores Para compensar, por exemplo, uma atividade que quem está sentado no escritório A questão de sobrecarga de trapézio, de ombro e de pescoço cervical Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 10% dos casos de invalidez associados ao trabalho Ocorrem por problemas em nervos, tendões, músculos e coluna Já os últimos dados do Ministério da Previdência Social apontam que mais de 15 mil pessoas Sofreram de doenças do trabalho em 2013 Para não fazer parte das estatísticas, os funcionários desta empresa mudaram a rotina há dois meses Após a chegada da ginástica laboral E tanto o patrão quanto o empregados já começam a ter resultados positivos com a iniciativa A gente já tinha feito um levantamento, sim, dos atestados, dos números de atestados E um dos fatores também que contribuiu para a implementação da ginástica foi esse número de atestados Focando muito na diminuição do estresse, doenças como o LER Então teve um saldo positivo nessa implementação da ginástica, sim Eu não sinto mais nenhuma tensão no corpo Melhorou, em virtude disso eu comecei a fazer um exercício físico Já até emagreci dois quilos em virtude disso Eu estou achando ótimo Saiba um pouco mais das ações do Ministério Público do Trabalho agora na Revista MPT JBS indenizará terceirizados vítimas de trabalho escravo A JBS Foods terá que pagar indenização de R$ 5 mil a cada um dos 12 trabalhadores terceirizados encontrados em condições anávogas à de escravo em Forquilha, interior de Santa Catarina Durante a ação conjunta do MPT e MTE O grupo, formado por nove homens, duas mulheres e uma criança de três anos Estava alojado em uma mina desativada e trabalhava apanhando aves para um agricultor que cuidava dos animais da JBS Eles foram contratados com a promessa de ter carteira assinada, aluguel pago e salários de R$ 1.400 A empresa ainda terá que pagar verbas recisórias e demais direitos trabalhistas Além de pagar todas as despesas com o retorno deles à Santa Isabel do Oeste, no Paraná, onde foram recrutados Inscrições abertas para o Prêmio MPT de Jornalismo Podem concorrer reportagens de veículos de comunicação de todo o Brasil Publicadas entre 1º de agosto do ano passado e o próximo dia 1º em oito categorias Jornal, Revista, Rádio, TV, Web Jornalismo, Foto Jornalismo, Universitário e Repórter Cinematográfico Há duas categorias especiais, Fraudes Trabalhistas e Prêmio MPT de Jornalismo As inscrições terminam às 23h59 do dia 1º de maio As pautas podem envolver trabalho escravo contemporâneo, exploração do trabalho infantil, discriminação de gênero, cor e pessoas com deficiência, meio ambiente do trabalho, liberdade sindical, trabalho portuário e aquaviário, irregularidades trabalhistas na administração pública e fraudes que lesam o trabalhador O Prêmio MPT de Jornalismo distribuirá 400 mil reais aos melhores trabalhos As inscrições podem ser feitas exclusivamente na internet pelo portal www.premiomptdejornalismo.com.br Ministério Público do Trabalho reafirma parceria com o OIT As parcerias para a realização de projetos em benefício dos trabalhadores brasileiros foram o tema do encontro entre o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, e a diretora do Escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo As duas instituições atuam conjuntamente em diversas iniciativas, como as relacionadas ao combate ao trabalho escravo, a promoção do trabalho decente e o apoio a ações institucionais A seguir, você vai conhecer parte do trabalho de uma farmacêutica O quadro Meu Trabalho de hoje mostra parte da rotina de uma farmacêutica Fui até uma farmácia localizada em Ceilândia, no Distrito Federal, conhecer Adriana Carrijo, profissional com 5 anos de experiência na área E a convidada de hoje do quadro Meu Trabalho já está ali, acabou de iniciar o expediente, está prestando atendimento E você vai conhecer agora, vamos lá? Doutora Adriana, tudo bem? Tudo bem Obrigado por receber a nossa equipe aqui, equipe do Trabalho Legal no seu ambiente de trabalho Eu que agradeço Doutora, como é que é trabalhar rodeada de remédios? É bacana, porque o profissional farmacêutico é aqui que ele tem um contato direto com o paciente Aqui que ele pode esclarecer dúvidas, ajudar o paciente em si no seu tratamento farmacoterapêutico Em busca do sucesso mesmo do tratamento E por que você escolheu essa profissão? Eu sempre gostei do curso da área da saúde Então eu queria juntar o gostar mesmo da saúde com um curso que fosse dinâmico Que tivesse várias oportunidades de emprego, várias outras áreas de atuação E o curso de farmácia ele propicia isso, porque aqui é onde a gente tem um contato direto com o paciente Aqui é onde a gente pode auxiliar o paciente para poder obter o sucesso mesmo do tratamento Quais são as áreas de atuação no ramo da farmácia? É bem extensa, hoje mais de 70 são as áreas de atuação do farmacêutico Dentre essa que eu atuo, que é a responsabilidade técnica de uma farmácia O farmacêutico também pode manipular fórmulas, fórmulas veterinárias, oncológicas também Trabalhar na indústria, na indústria de alimentos, cosméticos, na vigilância sanitária, saúde pública É enorme a área de atuação O que é preciso para ser um farmacêutico? Bom, a princípio o profissional que queira se tornar um farmacêutico Ele deve gostar bastante, ele deve ter muita afinidade com matérias ligadas à química, à biologia Fazer um curso de graduação com duração de 5 anos Se tornando um farmacêutico generalista No entanto, como a demanda é muito grande, hoje o curso de farmácia é um dos cursos que mais se formam profissionais hoje em dia É necessário que ele se destaque Então é importante que ele faça um curso de extensões, assim como pós-graduação Se atualize sempre participando de palestras, seminários, congressos É importante Bom, então o seu trabalho não se resume aqui ao atendimento ao balcão, né? Não, não, a área é bem extensa mesmo da responsabilidade farmacêutica Vai desde uma perfumaria até a parte dos controlados Aqui eu atendo no balcão, eu esclareço dúvidas dos pacientes Faço acompanhamento dele Também faço controle de substâncias psicotrópicas, controle de estoque Lançamento de receitas para vigilância sanitária É bem extenso Quer conhecer? Vamos lá? Vamos lá Vem com a gente, então Esse aqui, então, é outro ambiente aqui da farmácia Sim, aqui tem a sala de injetáveis, né? Onde aplica-se injetáveis mediante receita Vamos entrar aqui Bora Onde também o paciente que ele quer verificar a pressão arterial Tirar uma dúvida, alguma dúvida mais íntima mesmo A gente traz para cá para poder o paciente ficar o mais confortável possível Aqui é feito o quê? Quais procedimentos são feitos aqui? Bom, aqui a gente aplica os injetáveis, né? A perição de pressão arterial Perfuração de lóbulo auricular, né? Esclarecimento de dúvidas também É o que a legislação permite para o profissional farmacêutico dentro de uma farmácia Aplicação de injeção também? Sim, bastante É o que mais tem Verificação de pressão também As pessoas têm muito medo de agulha ainda? Ixi, muito Principalmente as mulheres, né? Que geralmente elas fazem um acompanhamento mensal, né? De injetáveis, anticoncepcionais E aí elas mesmo assim ainda têm muito medo, muito receio Tem outro ambiente aqui também, né? Tem sim Que é a parte mais burocrática mesmo do farmacêutico Qual é? Vamos lá Vai mostrar para a gente aqui agora esse outro ambiente Aqui então é uma espécie de escritório É um escritório É aqui onde eu faço o controle das receitas Porque as receitas de controlados aqui De medicamentos controlados Essas receitas elas são enviadas à vigilância sanitária Tem todo um controle Aqui é onde eu vejo a veracidade mesmo da receita Eu envio para o site da Anvisa Eu lanço essas receitas todos os dias Todos os dias é feito esse controle mesmo, né? Eu tenho que passar mesmo E enviar os dados para a vigilância sanitária Para aprovação Agora você tem uma categoria de medicamentos Que merece atenção especial É a de remédios controlados, né? Exatamente É a parte mais importante da farmácia mesmo, né? Os medicamentos chegam É feita uma triagem Uma conferência com lote, né? Registro do Ministério da Saúde Validade Após tudo conferido A gente guarda no armário Esse armário deve ser trancado Com a chave na responsabilidade do farmacêutico A gente vai mostrar esse armário agora Ele fica bem aqui, né? Isso Aqui ele fica trancado À medida que o cliente chega Para poder comprar a medicação A gente abre E é dispensado o produto De acordo com a categoria Essa parte aqui é bastante importante mesmo E o medicamento controlado Ele sempre tem uma tarjinha preta, né? Não, não necessariamente Eles são divididos por categorias, né? Medicamento de controle especial Ele tem uma tarja vermelha Mas com retenção de receita, né? Vou até mostrar para vocês Esse é um modelo de um medicamento também controlado Ele é uma tarja vermelha Só que ele é venda sob prescrição médica Que só pode ser vendido com a retenção da receita O tarja preta é um outro tipo de categoria De medicamento controlado Que ele também deve ser restrito À venda com a receita Mas é uma receita diferenciada Por exemplo Ele causa uma certa dependência Vamos dizer Então por isso ele deve ser separado também Por categoria Doutora Adriana É importante lembrar que não só os medicamentos controlados Como a gente acabou de ver Mas também boa parte dos outros medicamentos Necessitam de prescrição médica Antes do paciente fazer uso, né? Exatamente Medicamentos tarjados Eles só devem ser vendidos mediante a receita médica Sobretudo os medicamentos controlados Essas receitas devem ficar retidas à farmácia Com validade de 5 anos de retenção Falando um pouquinho da profissão farmacêutico agora Qual a sua carga horária? Bom, eu trabalho 8 horas diária, né? A carga horária do farmacêutico em drogaria Varia de 10 horas hoje Até 44 horas semanais A profissão de farmacêutico é reconhecida Regulamentada por ver E qual a importância disso para a categoria Ou para você mesma que é uma profissional da área? Sim, a profissão farmacêutica aqui no Brasil Ela foi regulamentada desde 1931 Durante esse tempo Várias áreas de atuação Teve a ocupação de outros profissionais Agora, recentemente, está havendo resgate do profissional Desde a aprovação em 2014 Da 13.021 Que é a lei que define hoje a farmácia Além de um estabelecimento comercial Como um estabelecimento de saúde Com isso, é importante É obrigatório a presença Durante todo o horário de funcionamento da farmácia De ter pelo menos um farmacêutico E qual o salário médio no mercado hoje? Sim, varia também de acordo com a carga horária do farmacêutico Em drogaria, o salário pode chegar até 4.500 reais Em outras áreas também pode até aumentar É necessário então ter curso superior Para exercer a profissão, né? Exatamente O profissional que queira se tornar um farmacêutico Ele deve fazer um curso de graduação Com duração de 5 anos Tornando-se um farmacêutico generalista E para quem está assistindo a gente agora E sonha em ser farmacêutico O que você tem a dizer para essa pessoa Que está vendo a gente agora? Bom, é uma profissão gostosa de trabalhar É uma profissão que está sendo cada vez mais requisitada Porque o mundo de hoje As pessoas estão cada vez mais procurando se cuidar Com a saúde, a alimentação, a beleza E sempre se faz necessário a presença de um profissional Para tirar essas dúvidas, né? E contribuir diretamente para a saúde da população Doutora Adriana, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal Aqui no seu ambiente de trabalho, viu? Eu que agradeço a presença de vocês Bom, espero que você aí de casa tenha gostado E até a próxima Quer participar do Trabalho Legal Enviando críticas e sugestões de reportagem? Então anote aí o nosso e-mail Trabalholegal.pautas.gmail.com E mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho Estão disponíveis no portal www.mpt.gov.br E também no Facebook ou canal no YouTube O Trabalho Legal de hoje termina aqui Mas na próxima semana temos um encontro marcado Até lá! Tchau! 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 Tchau!